Ao deixar o hospital, o coronel Hudson ganhou abraços dos parentes e de colegas de farda. Mereceu também a sonoridade de um sax bem tocado. Era o desfecho feliz de um período tenebroso de 22 dias internado entre a vida e a morte. Fui entubado e já estava praticamente desenganado, porque a situação do meu pulmão era catastrófica. Mas graças a Deus, a equipe médica, as orações, eu consegui sair do hospital com vida. Só ao chegar em casa é que o coronel aposentado descobriu que a filha dele também tinha sido contaminada pelo coronavírus. Eu podia perceber o meu nome num balão e logo embaixo, Graziele, que é a minha filha. E eu chamei minha esposa e falei, por que Graziele? Ela falou assim, no dia que você foi internada, praticamente no outro dia também ela foi internada. Nós poderíamos ter perdido pai e filha no mesmo momento. A maior parte das pessoas que pegam a Covid-19 escapa sem grandes problemas. E mesmo entre aquelas que são internadas em estado grave, a maioria sobrevive. E por alguma razão, a taxa de sobrevivência aqui em Goiás é maior do que no restante do país. As autoridades acreditam que o nosso sistema de saúde seja melhor do que os outros. Nosso número é melhor que a média nacional, é a taxa de letalidade, girando em torno de 2,3, enquanto a média nacional é 3,3. Ou seja, o sistema de saúde tem assistido as pessoas. Marcelo foi tratado no hospital de Trindade. Esteve muito mal também. Comecei a ter febre também, junto com dores no corpo e comecei a tossir. Uma semana depois, os médicos detectaram confirmado para a Covid-19. Foi um baque muito grande no meu emocional, no emocional da minha família. Teve alguns dias ali que eu pensei que o pior ia acontecer. O pior não aconteceu. Marcelo venceu a Covid e ao sair do hospital até tirou um sarro do Palmeiras, o time paulista que nunca ganhou um campeonato mundial. Terminei o mês de agosto em casa, com a família. Ó, eu estou muito feliz. De fato, foi um baque na minha vida. Mas, graças a Deus, eu posso dizer, eu venci o Covid. Dona Dondinha, 97 anos, também venceu. Tem que ter fé. Eu não sei de onde vem essa doença. Se vai acabar um dia ou se não vai. A pessoa tem que ter fé em Deus e rezar. O coronel Valente, o outro vencedor, acredita que ganhar da Covid é mesmo uma proeza. Mas aposta que o melhor mesmo é evitar a briga contra o vírus. É muito difícil entender como o povo continua teimando, achando que é uma pequena doença. As praias estão lotadas, os rios estão cheios e gente brincando de todo jeito, sem usar máscara, sem usar os devidos cuidados. Sabe a música que o coronel ouviu ao sair do hospital? Chama-se Carinhoso. É de Pixinguinha, um maestro carioca já falecido. É tão bonita que nem precisaria de letra, mas tem. Ouça com a Marisa Monte e veja como faz todo sentido neste momento. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando tiver...